Esse meu amigo que eu mencionei, que veio pra cá agora há pouco tempo, ele vinha me perguntando, pedindo minha opinião, e eu sempre falei pra ele, eu falei pra ele, cara, depende do que você quer. Se você quer vir pra Portugal com aquela mentalidade, ah, vou pra lá porque eu vou ganhar em euro, vou fazer dinheiro, vou o caralho, ele falou, meu irmão, esquece, fica aí onde tu tá. Agora, se tu quer vir pra cá pra ter qualidade pra viver tranquilo, pô, saber que tua filha vai tá bem, vai tá em segurança, aí sim, Portugal ainda é um país muito bom nesse aspecto, pra tu viver sossegado, ter a tua vidinha, mas hoje em dia, o cara que vem pra cá com essa mentalidade de fazer dinheiro, só se já tiver grana, porque você já tendo grana, tu faz dinheiro em qualquer lado. Faz em qualquer lado. Tu chega aqui, investe, abre um negócio, qualquer coisa, aí beleza, ok, agora um cara... Fazer grana do zero aqui. Fazer grana do zero aqui, esquece, meu irmão, não vai. A não ser que pegar uma dessa aí, um caminhonista, um cara sozinho, vai trabalhar e juntar dinheiro, né? Ah, e vai ganhar bem, consegue, consegue, junta, consegue comprar casinha. Mora num quarto, não sei o quê, pra poder depois comprar. Que foi o meu caso, não é? Eu trabalhei nos autocarros e comprei minha casa e tal, mas... Devagarzinho, né? Mas não é fazer fortuna, igual a galera acha. Vai ficar milionário, né? É, tu vai chegar, vai orientar a tua vida, vai viver a tua vida mais tranquilo, não é? Mas quem vier com a mentalidade de fazer grana mesmo, eu sempre falei pra ele, meu irmão, esquece. Tira essa porra da tua cabeça, se quer, está pensando nisso, vai para o outro lado, vai para os Estados Unidos, sei lá. Também para não criar essas falsas expectativas. Não, eu não queria.